Olá pessoal, bom dia! Olha, continuando com a ideia do abacaxi, abordando o abacaxi em ponto livre, só que é o seguinte, turma, deixa eu explicar uma coisa pra vocês que tá ocorrendo. O meu celular não tá suportando vídeos longos. Eu estava fazendo o vídeo da quarta parte, e por sinal já postei, mas eu estava abordando ele, e aqui no finalzinho, o vídeo parou de gravar, porque ele já estava com 14 ou 15 minutos. Depois, daí tá, parou mesmo, mas o que é que eu fiz? Eu postei o vídeo porque vocês já iriam compreender, tá bom? Então, depois eu fiz o teste, o meu vídeo estava só gravando no máximo 4, não chegava 5 minutos. Então, é claro, fiz uma limpeza de emergência nele, vou tentar gravar aqui o finalzinho, pra dar também uma justificativa pra vocês, por isso que eu estou retornando, tá bom? Então, vai ficar daquele modo. E outra coisa, aqui ó, a uva, eu não vou gravar, não vou fazer o vídeo, mas vocês vão perceber, vão saber, de que ela é em ponto também duplo, ou livre, se quiser, em tom de lilás ou corruva, vocês podem fazer. Esse detalhe também é livre, tá bom? Já fiz aqui, ó, essa parte interna, as nervurinhas da folha, pra vocês verem. Porém, o que é que eu pensei? Caso eu não consiga gravar o restinho agora da folha aqui, que essa no caso, então, será a parte 5, que não teria, mas eu vou postar assim mesmo, tá bom? Daí vocês me desculpam, vai ficar meio capenga o vídeo, mas vamos tentar fazer, né? Mas todo problema fosse esse, não é verdade? Isso daí é o mínimo que se tem, isso não é problema, certo? Problemas são outras situações que é irreversível, graças a Deus que tudo tá bem. Portanto, é estarmos com saúde, ó, portanto é ter serenidade. Então tá. Aqui, ó, então, eu vou costurar primeiro a nervura central, esse daqui eu vou fazer somente costurado, certo? Ó, de vez em quando eu tô olhando pra ver se ele não para de gravar. Daí eu vou parar, ó, vou nessa nervurinha, se eu quiser, por exemplo, em pesadinha, eu faço isso daqui, ó. É um matizadinho, ó, vamos lá que vai dar tempo, ó. Ou só ponto costura, vendo, lembrando que o ponto costura ou esse matizadinho sempre é um pouquinho mais apertado o ponto, certo? Ó, subo aqui. Eu espero... Eu espero...